Nós do Gueto invadem mamata com ra-ta-ta-ta Trouxeram pedra, eu trouxe burgalhi Cuduru, 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 Cuduru fenomenali Todo mundo é poçara com o chão, goça Todo mundo é poçara com o chão, goça Apoçara com o chão, goça Young ou no, Young ou no, yo go no, yo go no, yo go no Este teu ale com o chão, todo mundo é poçara com o chão, goça A coçada com o chão, todo mundo a coçada com o chão A coçada com o chão, yo go no chão, yo go no chão Yo go no chão, yo go no chão, yo go no chão Essa coçada é demais Tudo começou numa brincadeira, trouxemos o passado pra Nova El Para Maguelo e se pague mormão Não dormiu no ano, nem dormiu no chão Durmiu na cama e não no cadeirão Mas acordou com o mito a com o chão Levei o tropa no papá Simão Bom dia papá, bom dia mamá O Maguelo está com o mito a com o chão De Simão levantou, me pegou na mão Eu quero de Simão, tira a mão Hoje o final é só trouxe o mormão Você é o famoso Geraldo Mestre É meu moe, o filho da Maria Onde que tiraste essa brincadeira? Qual? A famosa coceira que tá fazendo estrago aqui na minha bacheta Como assim papá? Hoje, você não vai escapar É melhor começar a falar a verdade Isso é pelo bem da nossa amizade Isso não é Torreio e nem o Alessandro Será que você não mexeu na espadeira? Por favor de Simão não fala isso Tua palavra tá me deixando sem jeito Minho boi e pi Ganas a gran metre Metre é a corale Todo mundo é gozada com o chão Goça A gozada com o chão O mundo é gozada com o chão Goça O pessoal é com o chão Yeongonoo 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 Goça Yeongonoo 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 vår Namaste que ela é com o chão Este é coal院Adgee Batre é só Co Meowonoo Seおいas legislature esquecer plugins Death Mas, será que é um vírus com o azar? Que tá metendo na gente a se coçar? Esse é gasto, eu não falo mais Se nunca espalhou a tua vida, rapaz Bem, compa, vamos até a ação Vamos se esclarecer nessa tua ação Chegamos e lá, batemos no portão Quem nos recebeu foi o alemão Ele estava sem coçar na mão Não demorou muito, chegou a sessão O caçudo era a tiação Sem camisa, camoneta, educação Desse mal, me disse que aqui estás a ver A brincadeira que estás a fazer Eu disse, papai, não tô nada a ver Com esta comissão, azar Chegou a tiação Livio me disse, sai, tentação Como erros que a tua comexão Não faz isso comigo, tiação Filho, tudo que fecha abre Comexão, Yongono, é a nova febre Isso aqui não é só, não cala ainda Comexão, Yongono, está batendo um ar Mamá, eu não tô te entendendo O que é que você tá me dizendo? Filho, eu tô a dizer o seguinte Foda Maguero não está doendo Foda Maguero é um brincalhão Ele é um safadão Tá fazendo-se de nome da comexão Yongono, eu também gostei Será que você não estás a me ver? Mesmo com o pano, eu tô a se coçar Esta nova febre dos kuduristas Todo DJ vai tocar na sua pista Kuduro, kuduro fenomenal Isso é pra bom artista Manda vir, DJ stand Todo mundo a coçar a comixão Coça A coçar a comixão Todo mundo a coçar a comixão Coça A coçar a comixão Yongono, Yongono, che Yongono Coça Yongono, Yongono, che Yongono Este é coelê comixão Todo mundo a coçar a comixão Coça A coçar a comixão Todo mundo a coçar a comixão Coça A coçar a comixão Yongono, Yongono, che Yongono Coça Eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço Que jesta a compter, Demac Boa da mío Vou ler, Tacoanete Gladys Bobduru fenomenal É a gringa sua, neguinho Respeito